A partir de agora, o show vai começar. Atenção em todos os presentes. 5, 4, 3, 2, 1... É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirado. Nessa dança muito louca, eu não quero ninguém parado. E jogue seus braços pra trás, balança seu pescoço. No swing da batida, com o morto muito louco. É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirado Nessa dança muito louca, eu não quero ninguém parado E jogue seus braços pra trás, balança seu pescoço O swing da batida, com o morto muito louco É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirado Nessa dança muito louca, eu não quero ninguém parado E jogue seus braços pra trás, balança seu pescoço O swing da batida, com o morto muito louco É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirado Nessa dança muito louca, eu não quero ninguém parado E jogue seus braços pra trás, balança seu pescoço O swing da batida, com o morto muito louco Para, 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 mam Vem chuchuca lindo, senta aqui com seu pretinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu quero um rala quente para te satisfazer Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer Vem, vem chuchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem chuchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem chuchuca lindo, senta aqui com seu pretinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu quero um rala quente para te satisfazer Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer Vem, vem chuchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem chuchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem chuchuca lindo, vem chuchuca lindo, senta aqui com seu pretinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu quero um rala quente para te satisfazer Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer Vem, vem chuchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem chuchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem chuchuca, vem aqui pro seu tigrão Essa é a galera do avião Se ligue agora nessa nova onda Como pirata, julguei da marcação Por a verdade, cumprindo as ordens do meu tigrão Capitão, só que vem dançando pra galera Nessa aventura que é pura emoção Olha a onda Vai te molhar, vai te banhar, vai tacudir, vai avalar Vai te molhar, vai te banhar, vai tacudir, vai avalar Golou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho, deixa que eu vou te chugar Melhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho, deixa que eu vou te chugar Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é, mas é parar Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é, mas é parar O capitão andou, o maru disse senhor O capitão andou, o maru disse senhor O capitão andou, o maru disse senhor Andou na prancha, cuidado, o maru vai te pegar Andou na prancha, cuidado, o maru vai te pegar Andou na prancha, cuidado, o maru vai te pegar Andou na prancha, cuidado, o maru vai te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Vou te pegar, essa é a galera do avião Se ligue agora nessa nova onda Somos piratas, o reino é vacação Vou navegar, cumprindo a dó dentro do meu capitão Capitão, já acabei dançando com a galera Nessa aventura que é pura emoção Olha a onda! Onda, onda, olha a onda 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 Vai te molhar, vai te banhar, vai sacudir, vai abalar Vai te molhar, vai te banhar, vai sacudir, vai abalar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho, deixa que eu vou te chegar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho, deixa que eu vou te chegar Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é, me separa Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é, me separa O capitão mandou, o maru disse o senhor O capitão mandou, o maru disse o senhor O capitão mandou, o maru disse o senhor Andou na prancha, o tato do bar não vai te pegar Andou na prancha, o tato do bar não vai te pegar Andou na prancha, o tato do bar não vai te pegar Andou na prancha, o tato do bar não vai te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Sou as cachorras, as preparadas As popozudas, o baile todo Sou as cachorras, as preparadas As popozudas, o baile todo Pula, sai do chão, esse é o bonde do tigrão Libere a energia e vem pro meio do salão O baile está tomado e eu quero ver você dançar Tá tudo dominado e o planeta vai gritar assim Sou as cachorras, as preparadas As popozudas, o baile todo Sou as cachorras, as preparadas As popozudas, o baile todo Pula, sai do chão e vem pro meio do salão O baile está tomado e eu quero ver você dançar Tá tudo dominado e o planeta vai gritar assim Sou as cachorras, as preparadas As popozudas, o baile todo Sou as popozudas, o baile todo Lembra que eu sou tigrão, vou te dar muita pressão Quando vejo o popozão rebolando no salão Não consigo respirar, fico louco pra pegar Melhor tu te preparar que o tigrão vai te ensinar Agora é ruim se tu fugir que o tigrão vai te curir Se tu corre por aqui eu te pego logo ali Eu vou lutar até o fim, vou trazer você pra mim Eu te chamo bem assim Sou as cachorras, as preparadas As popozudas, o baile todo Sou as cachorras, as preparadas As popozudas, o baile todo Sou as cachorras, as preparadas As popozudas, o baile todo Sou as cachorras, as preparadas As popozudas, o baile todo Brum, 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 brum Simbora! Chei, chei, chei Chei, chei, chei Chei, chei, chei Maravilha! Chei, chei, chei Inferta no candial Batuque no cangerê Eu vou levar meu timbá Tô caçando pra você Inferta no candial Batuque no cangerê Eu vou levar meu timbá Tô caçando pra você Não fico quieto quando vejo no boteco E tampouco com ré e com ré E Vous chequerei, achar qualhar Bate, bate, bate Esquenta amor nesse imploro Cante, cânte, cânte Agora que o dia nasceu 底, bate, bate Esquenta amor nesse imploro Cante, cânte, cânte Agora que o dia nasceu Ve a fita. Ve a fita. Le o 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 Le o 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 el o 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 나는 Beneエ o 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 bacon Cheio, cheio, cheio stair manteiga Tem festa no candial, batuque no cangerê Eu vou levar meu timbal, tocar samba pra você Tem festa no candial, batuque no cangerê Eu vou levar meu timbal Então galera, não fico quieto quando vejo no boteco Tamborim com ré, com ré, com chequeirei a chacoalhar Bate, 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 esquenta a mão nesse coro Cante, 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 acorda que o dia nasceu Bate, 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 esquenta a mão nesse coro Cante, 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 acorda que o dia nasceu Que levada louca, levada louca pra dançar Que levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Chei, chei, chei Chei, chei, chei Chei, chei, chei Chei, chei, chei Tem festa no candial, batuque no cangerê Eu vou levar meu timbal, tocar samba pra você Tem festa no candial, batuque no cangerê Eu vou levar meu timbal, tocar samba pra você Não fico quieto quando vejo no boteco Tamborim com ré, com ré, com ré, com chequeirei a chacoalhar Bate, 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 esquenta a mão nesse coro Cante, 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 acorda que o dia nasceu Bate, 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 esquenta a mão nesse coro Cante, canta comigo Que levada louca, levada louca pra dançar Que levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Canta aí! Que leva a da louca, que leva a da louca, que leva a da louca Que leva a da louca, que leva a da louca, que leva a da louca É isso aí! Que leva a da louca, leva a da louca, leva a da louca pra dançar Que leva a da louca, leva a da louca, leva a da louca pra dançar Ah, deixa eu falar uma coisa a vocês Essa ideia de gravar o disco aqui em Salvador Vivo Eu acho que foi a melhor ideia do ano Faltem junto com a gente Onde está a fiesta? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau Oh, cupido, vê se deixa em paz Oh, cupido, meu coração que já não pode amar Oh, cupido, eu amei há muito tempo atrás Oh, cupido, já cresci de tanto solução Oh, cupido, ei, ei, é o fim Oh, cupido, vai longe de mim Oh, cupido, eu dei meu coração a um belo labate Que prometeu me amar e me fazer feliz Oh, cupido, porém ele me passou pra trás Oh, cupido, eu vejo recusou e meu amor não guiei Oh, cupido, ei, ei, é o fim Oh, cupido, vai longe de mim Oh, cupido, eu viro um coração cansado de chorar Oh, cupido, a flecha do amor só traz a angústia e a dor Oh, cupido, mas seu cupido, meu coração Oh, cupido, não quer saber de mais uma paixão Oh, cupido, por favor, vê se me deixa em paz Oh, cupido, meu coração já não aguenta mais No doo, mysterio, ei, ei, é o fim Oh, cupido, vai longe de mim Toma um banho de lua Fico branca como a neve Se um luar é meu amigo Sem surar ninguém se atreve Vai ser tão bom sonhar contigo Ah, lua tão cântido Sobe um banho de lua Numa noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor Vai ser tão bom sonhar contigo Ah, lua tão cântido Tchim, tchim, tchim A raio de lua Tchim, tchim, tchim Baixando vem ao mundo Ah, lua Ah, grande da lua Vem, toma um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censura ninguém se atreve Vai ser tão bom sonhar contigo Ah, lua tão cântido Tchim, tchim, tchim Raio de lua Tchim, tchim, tchim Baixando vem ao mundo Ah, lua Ah, grande da lua Vem, toma um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censura ninguém se atreve Vai ser tão bom sonhar contigo Ah, lua tão cântido Vai ser tão bom sonhar contigo Ah, lua tão cântido Vai ser tão bom sonhar contigo Ah, lua tão cântido Tchim, 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 tchim Tchim, tchim, tchim Tchim, 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 tchim I've been walking so hard I'm pushing my ground I ain't out of the world Oh, tell me what I'am I've been speeches Tchim, tchim, tchim Tchim's gotta hold me down Tchim, tchim, tchim Tchim, tchim Tchim, tchim O que é isso? 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 Tchau. 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 Vem ao mundo, ó lua, a candida lua Vem, toma um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Cessurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Ó luar tão candido Ó luar tão candido Tinho, 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 raio de lua Tinho, 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 baixando Vem ao mundo, ó lua, a candida lua Vem, toma um banho de lua Numa noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor É tão bom sonhar contigo Ó luar tão candido É tão bom sonhar contigo Ó luar tão candido É tão bom sonhar contigo Que tal nós dois Numa banheira de espuma O corpo caliente Um doce farmente Sem culpa nenhuma Fazendo massagem Relaxando a tensão Em plena vagabundagem Com toda disposição Falando muita bobagem Fregando com água e sal Que tal nós dois Numa banheira de espuma Lá no reino de afrodite O amor passa dos vivos Que tal nós dois Numa banheira de espuma Lá no reino de afrodite Quem quiser que se habilite O que não falta é apetite Pai, Tinho, 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 tinho Que tal nós dois Numa banheira de espuma O corpo caliente Com dor de famílias Sem culpa nenhuma Fazendo massagem Relaxando a tensão Em plena vagabundagem Com toda disposição Falando muita bobagem Pegando coagas Lá no reino de Afrodite O amor passa dos limites Quem quiser que sabe lente O que não falta é abdite Lá no reino de Afrodite O amor passa dos limites Quem quiser que sabe lente O que não falta é abdite Lá no reino de Afrodite O amor passa dos limites Quem quiser que sabe lente O que não falta é abdite Lá no reino de Afrodite Lá no reino de Afrodite O amor passa dos limites Quem quiser que sabe lente O que não falta é abdite Lá no reino de Afrodite O que não falta é abdite Obrigado.